Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com a Zélia, primeiro e depois nós conversamos com a Lindaura Esteves. A Zélia vai tratar de um assunto comigo e depois a Lindaura, outro assunto. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom te ver de novo. Boa noite, tudo bom? Tudo prazer meu, tá? Representando o Lar São Vicente de Paula e a diretoria, nós viemos falar de um assunto bem gostoso, bem saboroso, né? Que é a nossa costela solidária, a costela no bafo solidária. E viemos divulgar, né? E com o seu programa e trazer esse prestígio ou um marama, né? E a toda a comunidade, até porque a comunidade merece ter um domingo e saborear essa costela que vamos fazer com muito carinho pra população que adquirirem o convite. Agora, lá vem a pergunta por motivo da pandemia. Como que vai ser servido? Vai ser servido a drive-thru, tá? Lá no parque de exposição. Então, assim, como ano passado, vai ser muito bem organizado todo mundo dentro do seu carro. Vocês já fizeram lá ano passado. E foi bom? Foi. Foi bom. E, assim, foi muito bem organizado todo mundo dentro do carro. A equipe todas, a equipe paramentada, todo mundo entregou a costela, né? Com bastante espaço pros carros passarem. E foi super tranquilo. Como que foi ano passado? Me conta, assim, quantas que vocês venderam? Ano passado nós vendemos 250 costelas. 250? Isso. Bastante. É, assim, teve, teve os... Esse ano procuramos afinar mais a qualidade, procuramos nos ver... Dá uma melhorada. Dá uma melhorada, porque o ano passado teve algumas intercorrências na hora de assar, mas, assim, ela saiu muito boa, né? As vendas foram muito boas. Entendemos que até a qualidade dela não chegou ao gosto dos nossos clientes, mas esse ano nós garantimos que ela vai estar perfeita. Derretendo. Derretendo. Supimpa. Ela vai surpreender a todos. Então, eu sempre falo que, às vezes, quando acontece, assim, essas intercorrências, né? Como aconteceu, às vezes, da carne não estar bem assada, né? A carne não era muito macia, ou coisa assim. Tudo é uma lição pra que a gente possa melhorar na próxima. Não é verdade? O que nos deixou de lição, no final, foi que todo mundo nos ajudou. O Rotary não mediu esforços pra nos ajudar a equipe, a comunidade não mediu esforços, o comércio, e assim, todo mundo se mobilizou pra nos organizar. Mas uma coisa ficou muito clara pra toda a equipe que trabalhou ali, que valeu a pena, porque podemos ter falhado no assar, mas garantimos a satisfação no peso. O peso dela tava muito bom, né? Ótimo. A comida tava muito boa, saborosa. A própria costela, o sabor dela tava muito bom. Então, assim, vamos aproveitar esse ano e deixar ela derretendo. Com todas as qualidades que podemos acrescentar nela esse ano, ela vai tá assim. Você pega a costela, o ossinho dela cai. Garanto. E um fator que esse ano nós não temos 250 costelas para vender. Esse ano nós temos 400 costelas para vender. Bens a Deus! Que bom! Então, assim, ela dobrou. Nós fomos ambiciosos, né? Porque precisamos ser ambiciosos agora pelo lar. Então, assim, nós dobramos a produção e vai ser 400 costelas assadas. Agora, a carne, a costela, como que vocês fazem pra conseguir? Vocês compram pra um preço bem baixo ou é doação? Não. Foi feito toda uma tomada de preço, né? Nós vamos pagar o custo do mercado. Ah, vocês vão comprar no mercado? É claro, estamos pedindo patrocínio. Graças a Deus, algumas empresas, os empresários têm aberto a porta, assim, pra nós, de uma forma que hoje eu comentei, assim, com o empresário. O primeiro dia foi na empresa dele e a hora que ele nos recebeu eu disse, vale a pena, vamos correr atrás e vamos fazer esse evento, porque nós sentimos abraçadas na hora que divulgamos o evento. Isso, gente, se sentiram acolhidos. Então, o que que vai fazer? Vamos atrás, vamos correr atrás, então, para que saia uma boa costela no bafo. Então, assim, nós vamos honrar todo aquele investimento que os empresários, que a sociedade, que os parceiros, que os amigos estão nos colocando e nos depositando. Então, dessa vez, vamos garantir que vai ser um evento espetacular. Qual que vai ser o valor da costela? R$ 130,00, é uma costela de 1,8 kg, assada, ela vai ser servida junto com uma porção de arroz, farofa, salada e mandioca. É uma refeição para quatro pessoas. Uma refeição para quatro pessoas, vai sair bem conta, hein? Então, assim, num domingo, né, as mulheres gostam de passar o domingo, né, descansando, ali, né, aproveitando o marido. Claro, tem mais que fazer isso. Então, o marido, né, aproveite e dê esse almoço para as esposas, para a família, né? Claro, pode fazer a unha, que você não vai para a cozinha. Pode fazer a unha, minha querida. Exatamente. Porque a mulher chega a finalizar você, por que que eu vou fazer a unha? Amanhã eu tenho que fazer almoço para quantas pessoas, eu não sei o que, não é assim? Eu vejo a minha mãe, às vezes, falando isso. Vou fazer a unha dia 16, porque no dia 17 eu vou comer a costela do ar. Isso mesmo, dia 17 do 10, gente. Olha, tem bastante tempo já para você ir juntando um dinheirinho aí para comprar. E como é que você vai vender a costela? Onde é os pontos? Olha, Tamires, os pontos de venda estão com alguns voluntários, inclusive a Lindaura é uma das nossas voluntárias e parceiras. A mulher que mais vende. É extremamente espetacular. A maior voluntária. Também pode estar ligando no lar, olha, eu quero adquirir o convite, passo o endereço, nós vamos entregar. Ou a pessoa pode estar ligando no lar, a gente vende pelo WhatsApp, faz a transferência por Pix e no dia a gente só entrega o convite. Hoje é tudo Pix, mas fácil. Hoje está muito fácil. Então, assim, não tem desculpa para adquirir o convite. Nós vamos de avião, se for preciso. Tá chique. É, compra um pequenininho assim e levando de conta. É o de plástico que ela falou. Mas então, dia 17 do 10. 17 do 10. O valor da costela é cento e... Trinta reais. Cento e trinta reais. E drive-thru vai ser lá no parque de exposições. Serve quatro pessoas. Serve quatro pessoas. Gente, é uma delícia. E vai estar, olha, ela falou aqui, estará bem melhor do que ano passado, que teve umas intercorrências. Esse ano, não. Só elogios. Pode ter certeza disso. Costela bem assadinha, macia, né? Aquela que você fala assim, que deixa a costela em cima da mesa e vai tirando os ossinhos assim, né? Sai com facilidade. Não é verdade? Exatamente. Todo dia eu olho pros olhos do quem vai assar a carne diva. Você tem 400 costelas pra você assar. Quero ela derreter. Eu quero ela bem assada, hein? Se não assar direitinho, depois a gente conversa. E a equipe assim, tá bem, que vai vir assar, ela tá bem ansiosa, esperançosa e toda semana vamos organizar. Já são assim, são pessoas que têm o costume, já têm a experiência de estar assando essa costela. Ela já tem uma experiência aí que posso garantir que vai estar muito bem assada. Ótimo. Você quer falar mais alguma coisa a respeito da nossa costela no bafo? Só vou dar um lembrete. Lembre. Vamos lembrar então. A costela, você não vai estar adquirindo a costela só porque você vai adquirir um almoço. Você está adquirindo a costela porque você está sendo solidário com o lar. Reformas? Reformas, folhas de pagamento, né? Algumas manutenções que precisamos fazer. Nós estamos aí, né? Chegando ao final do ano, décimo terceiro. Então, tem várias, né? Situações que nós precisamos. Por isso essa promoção. Então, não é só um almoço. Você está ajudando o lar São Vicente de Paula. Pense sempre isso. Com os 130 reais, você está comprando almoço para quatro pessoas, mas você está colaborando com folha de pagamento para o final de ano e também todas as despesas do lar que é grande. E eles estão em reforma ainda, tá? Tem e são obrigados a reformar, né? Então, é isso? É isso. Que Deus abençoe-te. Agora nós vamos conversar com a lindaura Esteves, né? Já mandamos elas trocarem de lugar, porque nós temos um assunto para tratar com a lindaura e a lindaura sempre, sempre esteve ligada ao lar. Sempre, sempre ajudando de uma forma ou de outra. Nada melhor que conversar com ela para saber como que está a situação por lá, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Andando muito de bicicleta, né, bichinha? Bastante. Estou bem fitness, né? Dizem, né? Ela está bem fitness. Dizem que estou. Quantas mulheres andam de bicicleta? Nós somos... Você, a Beth. Beth, um beijão para você. Estou com saudade de você. Isso. Nós somos um grupo de 240 borboletas. Ai, é borboletas? Não, é butterfly, né? É. Isso. Oi, butterfly. As borboletas. É, as borboletas. Então, nós temos equipe, assim, cada dia a gente vai numa quantia. A gente vai de grupos, né? Quando aglomerar muito, né? Mas é muito bom, gente. Olha, pensa numa... Só mulheres. Não, só mulheres. Só mulheres. Eu levo o marido a tiracolo, sim. De vez em quando vai comigo, né? Mas é bom. Mas é muito bom. É bom ter um homem por perto, né? Com certeza, com certeza. Precisa brigar com alguém. Já tá lá pra defender. Trocar um pneu, né? Trocar um pneu da bicicleta. Porque não é só montar e sair, né? Tem muita coisa que o piscino dá ajuda. Ai, gente. Isso é um barato. Mas é muito bom, Samir. Vamos ver isso. Manda um abraço. Eu pedi vocês, meninas, amigas. Olha, vamos levantar da cadeira. Vamos dar uma voltinha de bicicleta. É aquela sensação de manhã. Cinco e meia da manhã. Liberdade total. Aquela liberdade. Aquela brisa. Falar a verdade pra você. É gratificante. Não tem dinheiro que pague. É muito bom. Gente, eu acho linda. Não, Ia. Elas andam de bicicleta. E chiquérrimas. Todas muito bem vestidas. Ai, Deus. Eu não quero aguentar os manequins, né? Cristo, é. E o marido já tá me deserdando já. Daqui a pouco ele manda embora de casa. Ele falou assim. Outro dia eu fui lavar a roupa. Colocou no barro. Eu falei assim. Nossa. Não tem uma roupa diferente em casa. Só de pedal. Só tem roupa de pedal. Ai, que delícia. Muito bom. Que bom. Agradeço por isso, Marcelo. Pode ter certeza que é muito bom. Maravilha. Mas um dia nós vamos entrevistar umas mulheres, tá? Isso, ótimo. E vamos conversar com ela. É muito bom poder saber da vida de cada uma, né? E daí? Como é que está o nosso lar? Você que tá bem envolvida por lá. Está faltando alguma coisa? Sempre falta, né, gente? Com certeza. Devido à pandemia, então, quer dizer, as doações caíram. Porque as pessoas nem levando mais quase pode. Até a gente fazia aquele café de quarta-feira. Todas quarta-feiras. Fomos proibidos devidos. Pra não levar nenhum vírus pro voazinho lá. Então, nós paramos. Então, muita coisa mudou, né? Foi uma coisa assim. Inclusive, tá faltando muito material de limpeza. Né? Faltando. Eles estão lá, só que eles usam shampoo. Eles pintam o cabelo. Ah, a vaidade. Eles fazem a barba, né? O sabonete. Então, precisa dessa manutenção. E coisa que diminuiu bastante. Porque, devido à pandemia mesmo. Então, hoje nós estamos aqui pra pedir, Cacá. O Moarama, você sabe que é solidária. Graças a Deus. Você pediu. Nossa, eu mandei hoje, na hora do almoço, pra algumas pessoas. Até mostrei pra Zélia já. O Pix, na hora, na minha conta. Gente, isso é uma benção de Deus. Então, você tem que agradecer a Deus essas maravilhas que é o Moarama em ser solidário. Então, hoje nós estamos em falta, em saco de lixo. De 100, de 40, de 20. Material de limpeza, que boa. É detergente líquido, sabonete. Então, essas coisas, assim, todas que estão faltando e que precisam. Há necessidade de ter. Entendeu? Que não tem como estar comprando isso aí. Porque não é que é supérfluo. Precisam ter, de fazer, pra poder continuar, né? Então, o nosso pedido hoje é esse. Quem puder estar ajudando, é da mesma forma que a Zélia falou. Liga lá no lar, a gente vai buscar. Ou me procura, né? É, aonde a gente pode estar pegando. Tem vôzinhos e vôzinhos que são bem vaidosinhos, né? Eles pintam o cabelo. Porque é mais lindinho o cabelinho pintadinho, né, Zélia? Não, tem que estar pintadinho. Batom, esmalte. Então, quer dizer, essas coisas aí, a gente tem as pessoas que às vezes vai lá. Não sei se está indo agora, devido, né, pandemia, né? Mas eles gostam de estar sempre penteadinho, papel brilhantinho, lisinho. Então, precisa desse cuidado. Infelizmente, está ali e a gente vai ter que a gente fazer por eles, não é mesmo, Tamires? Agora, a tinta do cabelo, como é que faz? Tem que levar também? É, então, leva, daí as meninas lá que se viram daí. Mas leva sim, tem gente que leva. Uma vez eu fiz um evento até com a menina do tubarão, a Ivete, para comprar material de limpeza e tintas, né? Foi comprado, sim. E lá elas, as meninas fazem as pinturinhas, né? Pintam todas, pintam. É mesmo, Sérgio? É, exatamente. Olha, graças a Deus que tem essa vaidade. Graças a Deus, né? Sinal que se amam, né? Que estão se gostando. Estão lá no lar, mas fazem a unha, pintam cabelo. Gente, é bom demais. Tem os vôzinhos lá que cantam e se juntam lá, eles cantam. Então, tem os momentos de alegria, né? Você participou de vários momentos com a gente lá, a festa de unina, vê como que ele se prontifica, fica todo bonitinho. Não, verdade. Verdade mesmo, tem sim. E aquele vôzinho que está sempre viajando, que está sempre de mar, ele está sempre viajando, camisa, de gravata, está sempre viajando. Sério? O seu Américo. O seu Américo. O seu Américo. Tinta de cabelo pode ir. Sabonete, xampus, condicionador de cabelo, produtos de limpeza também, higiene pessoal e produtos de limpeza. Sim, tudo. Sacos de lixo de todos os tamanhos, né? Porque tem aqueles que dá para pôr no lixeirinho do banheiro, mas depois precisa daquele saco grande de lixo para pôr todo o lixo junto, né? E assim vai. E algo mais? Olha, eu só agradecer mesmo a Deus por esse momento. De repente você está permitindo que a gente faça isso e graças a Deus e você, a gente está sempre, sempre estamos contando com você e você está sempre nos prestando esse serviço. Então, só agradecer mesmo e pedir a comunidade que colabora com a nossa costela. Eu estou aqui, ó. Vendo bastante mesmo. Pode ir no Facebook, pode ir no WhatsApp. Já estão vendendo, né? Já estão vendendo já. É, porque eu sei que quando sai alguma promoção e você sempre foi voluntária, né? Você sempre sai vendendo. Sim, sim, sempre vendendo. Então, aonde, quando ela chegar para vender na sua empresa, compre. Se você puder, compre para o seu funcionário também. Às vezes tem empresa aí que tem dois, três funcionários. Faça esse presente para ele, né? Que tal? Vai comer uma costela no bafo, ó. Macia. Supimpa. Tá bom? Algo mais? Só isso mesmo. Só agradecer mesmo, tá? Muito obrigada por nos acolher na sua maravilhosa casa. Eu que agradeço. Que Jesus abençoe. Amém. Amém. Zéia, que Deus abençoe você também. Tá? Bom, gente. Eu vou para o comercial e volto já, já com vocês. Tchau. 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 Tchau.